Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo de favoritos do mês de fevereiro, gente É fevereiro, o mês tá que tá, né? Espero muito que vocês gostem desse vídeo Eu sei que vocês amam ver os produtinhos que a gente mais usa durante o mês Bom gente, eu continuo usando alguns produtos do mês passado, do mês retrasado e assim vai Este ano eu coloquei na minha cabeça que eu irei comprar menos cosméticos E irei usar todos até o final, né? Este ano inteiro eu pretendo finalizar muitas coisas que eu tenho velha, que já tenho muito tempo Então assim, eu vou evitar fazer muitas compras de cosméticos durante esse ano Eu vou comprar sim mais coisas que eu esteja precisando ou algumas novidades, né? Então vocês sabem como que é Vou me segurar pra tentar economizar Porque o ano passado eu gastei muito dinheiro, gente Muito dinheiro, muito dinheiro pro canal também, tá? Do meu bolso Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar algumas coisinhas aí que eu usei, tá? Que eu acho que vale muito a pena mostrar pra vocês Que realmente eu gosto muito de usar E quero mostrar pra vocês que pode ser uma dica aí Ou que até vocês queiram comprar, né? Então antes de você assistir esse vídeo Não esqueça de deixar um gostei Pra ajudar sempre aqui no canal Porque os vídeos que vocês deixam muito gostei, 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 gostei Me ajuda muito e me incentiva mais fazer vídeo pra vocês Que tá aí do outro ladinho da tela Quero também mandar um beijo especial pra quem? Pra todos vocês, gente Muita gente me pede pra mandar beijo Mas por que é que eu não mando? Porque se não eu vou ficar muito tempo mandando beijo pra cada um Então eu vou deixar esse vídeo Um beijo pra todos vocês Agradeço a cada um de vocês que tá sempre aqui assistindo os vídeos, tá? E deixando o like Muito obrigada Eu pretendo vir aí Com outro canal Pro meu filho Que ele sempre tá me pedindo, gente Vídeos E lá nesse canal Quando eu criar Na verdade já tem vários vídeos gravados, tá? Porque ele me pede muito E quando eu fizer esse outro canal Eu pretendo mandar os beijinhos pra vocês lá, tá bom? Porque vai ser assim uma coisa mais divertida Mais criança Mais coisas de criança E mais eu quero agradecer a todos vocês Em geral Todos vocês Que estão aqui no canal, tá bom? Muito obrigada, ó E beijinho pra vocês Beijinhos da flor do oriente, né? Bom, eu já falei muito Então vamos aos produtos Bom, meninas Pra começar Eu vou falar de três produtinhos que eu usei E que foi um recebido, tá? Que eu usei muito Muito E olha Realmente é um produto maravilhoso Que é esse shampoo, condicionador e creme pra pentear o cabelo Da marca Suave Profissionalis Profissional Vou falar profissional Que é mais fácil Sim Pode falar Ele contém queratina, gente E é maravilhoso Só que eu vou parar de usar eles agora Porque eu pretendo pintar o meu cabelo E eu quero usar ele quando eu pintar, né? Então assim Ele é muito bom Principalmente pra cabelo muito ressecado Muito danificado É maravilhoso Gente, o meu cabelo fica super mega Assim, bom Bem sedoso Bem lisinho E bem brilhoso Super mega brilhoso Então assim, eu gostei muito O creme de pentear é o que eu mais uso, gente Uso muito Muito, muito mesmo, tá? Assim, gostei muito de usar E super indico aí pra vocês, tá? Uma coisa que eu usei muito Também foi um recebido já de algum tempo atrás Muito tempo atrás Mas é porque eu tenho muitos sabonetes, gente Eu vou comprando sabonetes E vou deixando guardado Então assim, vai acumulando Então eu vou pegando um a um, né? E eu usei esse daqui Que eu também ganhei Foi lá da loja Japão na sua casa, tá? Que vende essa marca CELD De mel Gente, é uma maravilha esse de mel Deixa a pele muito macia Eu gosto muito de produtos que contêm mel Eu acho assim que a minha pele Fica muito macia, sedosa E olha, fica uma maravilha, juro E gostei muito Já tá acabando Tem só um pouquinho Tá? Usei muito Na verdade, usei esse aqui um mês inteiro E não tem nem um mês que eu peguei ele E o bichinho tá acabando Pra você ver o tanto que eu usei, né? Eu deveria ter economizado Porque essa marca não vende mais, gente Então eu vou guardar as embalagens Só pra eu ficar namorando elas, né? Bom, de máscara Eu estou usando essa máscara aqui Que eu já comprei faz algum tempo Olha Esse pacotinho aqui Que eu comprei lá no Donk E ela vem muitas máscaras Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, tá? Olha Vem bastante lá dentro, ó Vocês estão vendo? E eu estou usando ela No meu sono de beleza Assim, pelo menos uma vez na semana Eu tento dormir uma hora à tarde Porque não tem pessoa que aguenta, né, gente? Dormir todo dia de madrugada E não tirar pelo menos um cochilinho Aí nesse um sono de beleza minha Durante a semana Eu estou colocando essa máscara aqui, tá? E eu uso bastante máscaras, né? Inclusive eu tenho muitas máscaras Gente, esse ano Eu, Natália, vou tentar Assim, zerar muito a coisa Sabe? Porque, gente Senão vai ficando aqui aquele monte de cosméticos E vocês ficam pensando Não, onde que a Natália enfia tanta coisa, né? Então Tem que dar um jeito de finalizar, né? Eu usei também bastante, gente Esse creme aqui Que é pra passar Uma loção Vou falar assim É um gel, tá? É um gel de babosa Gente, na verdade Eu comprei isso aqui Pra me usar no verão Quando eu for na praia Mas, sabe o que que tá acontecendo? Às vezes eu faço Eu faço depilação facial Com linha egípcia Não eu, né, gente? Porque eu não consigo Uma pessoa faz em mim, tá? E às vezes fica irritadinho Às vezes a minha pele fica irritada Com espinha Alguma coisa assim Então eu estou usando Esse gelzinho de babosa Que é da marca The Body Shop Gente, eu amo essa marca Eu amo Coreia Amo os produtos da Coreia E é muito bom E foi muito baratinho, tá? E eu gosto muito de usar Esse produto aqui Inclusive eu quero comprar Um desse também Pra me dar de presente Porque é muito bom, gente Eu gosto muito de usar Esse aqui Realmente, assim Mesmo que você falar Nossa, mas não é pra passar no corpo? Pode passar no rosto Por isso que eu passo E a minha pele fica bem tratada Não fica feia Não fica oleosa Não fica isso Não fica aquilo Não, fica muito boa Inclusive se você quiser usar na pele Como hidratante Pode usar, tá? Também como hidratante Além dele, né? Eu usei E estou usando Na verdade eu uso Volto, volto, uso E assim vai, né? Esse aqui da Bioderma Que é muito bom, gente E ele já contém protetor solar Ele é muito bom E ele deixa a minha pele bem suavezinha Não fica pegajosa Não fica oleosa Por isso que eu gosto muito de usar ele E ele é bem prático Porque às vezes eu estou com muita pressa Já E sai com ele passando a mão na cara Quando eu vou sair, tá? Gente, eu estou um pouco ruim na garganta Porque eu já falei muito Ai meu Deus É... Vaselina Usa vaselina Aqui no Japão Se usa muita vaselina Porque é muito frio Então, na verdade Eu uso pra passar nos lábios, tá? Eu gosto muito de usar vaselinas Pra passar nos lábios E eu acho que hidrata muito bem Olha Usei bastante, né? Olha só Não sei se vocês estão vendo aí Eu usei bastante Mas esse potinho aqui Eu já tenho bastante tempo Mas Super indico aí Pra quem não tem hidratante labial Use vaselina Hidrata muito bem, tá? E também falando nisso O óleo de coco Gente, também usei muito Na verdade O óleo de coco fica ali, ó Se vocês repararem Alguns vídeos meus Vocês sempre vão ver ele ali Porque Eu uso muito óleo de coco Gente, na hora que eu vou deitar Eu passo nas minhas mãos Eu passo no meu cabelo E ainda dou a passada no meu rosto, tá? Quando eu não me contento Eu ainda passo no rosto Eu uso muito óleo de coco Orgânico, gente É muito, muito bom, tá? E assim Eu super indico aí Pra vocês também Que querem economizar Porque ele rende muito Meninas Eu acho que eu já tenho Esse óleo de coco um ano E o bichinho Não acaba Eu já fiz demaquilante Eu já fiz Tantas coisas E o negócio não acaba Porque ele endurece, né? O meu pelo menos Vira uma pasta, ó E agora Se ele fosse só líquido Com certeza Já não teria mais Mas como o meu Virou uma pastinha, né? Então assim Ele rende muito mais, tá? É Também usei muito Esse Essa água termal, gente Da Caldele Olha É muito boa E ela Assim, ela Além dela ter um cheirinho De menta Ela deixa o seu rosto Assim Como um frescor Que eu posso dizer Assim, um frescor Assim Meio Aí como eu posso dizer Como se fosse Você passasse alguma coisa No seu rosto E adormecesse Sabe? Assim Em alguns minutos Né? Aí depois Logo volta ao normal E assim Eu faço a maquiagem E passo por cima Eu tô usando bastante Essa Caldele E eu super indico Porque além dela hidratar Muito bem a pele Cuidar da tua pele Ela já tá aí Fixando a tua maquiagem, tá? É Olha Vale muito a pena Ela é da Europa, né, gente? A Caldele É uma marca francesa Gente Marca francesa, tá? Tem outros produtinhos aí Da Caldele Que eu também quero comprar Porque essa marca É uma marca muito boa E Vale muito a pena, né? Bom, gente Também Eu usei Esse Na verdade Eu estou a usar E uso sempre, né? Mas eu tô usando muito Esse pó aqui Porque eu quero acabar ele, tá, gente? Ele é um pó translúcido Translúcido Da marca Revlon Tá? E ele é na cor 90 Gente, eu criei que é a cor 90 Mas eu acho que ele é natural, tá? A cor dele é natural E ele também já é uma base mineral E ele é um pozinho bem transparente Bem assim Fininho, né? Que é o pó translúcido É fino E ele tem uns brilhinhos Então não fica aquela pele Tão mate Tá? Ela dá um assim Um mar assim De pele iluminada Sabe? E eu gosto muito de usar Essa base aqui E se você encontra Em qualquer farmácia do Japão Você encontra essa base aqui Se caso vocês não encontrarem Nas farmácias Nos depatos, né? Que é aquelas farmácias Que tem dentro dos depatos Tipo o Apta O De Ascon Assim Você encontra Nas farmácias E eu gosto muito de usar Já o segundo Do que eu compro Durante uns 4, 5 anos Aí, né? Porque isso rente Porque só Tá, ó E ele é assim Aqui dentro Aí você Eu jogo aqui na tampinha Coloco no pincel E passo no rosto Ah, e ele também Vem um pincel aqui Mas eu não uso não, tá? Ó Caso você não tenha Um pincel aí Ele já vem aqui E é muito, muito bom Eu super indico E não é caro E pra finalizar Eu também usei muito Esse Últimos dias Essa canetinha aqui Que é o delineador E carimbo Tá? Do olhinho de gato Pra quem não conhece Essa aqui é lançamento Aí no mundo, né? Que é uma caneta Delineador E também um carimbo Pra fazer o olhinho de gato Tá? Eu usei bastante Mas agora eu vou diminuir Porque eu vou usar O que eu mesma criei Né, gente? Usei e vale muito a pena Então Assim, eu comprei aqui no Japão Não sei se no Brasil Já tem pra vender Mas Caso você queira Economizar Veja o vídeo aí De Como fazer O seu próprio carimbo De olho de gatinho Tá, gente? O meu é dessa marca São Filipe Tá bom? Bom, gente E pra finalizar Foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo De favoritos Do mês de fevereiro Que se acabou Né? Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar Um gostei, gente Que vai me ajudar muito E se você gostou mais ainda Desse vídeo Compartilhe no seu Facebook Porque vai me ajudar muito Nas divulgações Principalmente Marque lá Suas amigas Seus amigos Pra assistir esse vídeo Tá bom? Eu vou deixar aqui Vídeo de sugestões Pra vocês Tá bom? Caso vocês ainda não assistiram E gente É isso aí Fiquem todos com Deus Tejam um ótimo dia Uma ótima semana E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho